A gente agora vai falar sobre uma sal político, chamo aqui para conversar comigo Ariel Calmon, que se transformou num amigo ao longo dos últimos meses, porque está com a gente aqui, tem participado efetivamente das coberturas políticas. Ontem estivemos até quase 10h30 analisando o cenário pós-eleitoral, ainda ali no quente, né Ariel? E a gente agora vai com um pouco mais de tranquilidade falar um pouco mais desse cenário, mas eu queria antes colocar uma sonora do Massal, uma declaração do Massal, falando do Bolsonaro, antes da gente voltar, Ariel, já agradecendo a você aqui. Vamos à declaração do Massal. Marçal, por gentileza, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele teve uma live agora com o Ramagem, né? E ele citou o senhor, inclusive, usando aquelas referências que ele faz, dizendo de um casamento, e ele disse que algo se quebrou e que isso não existe mais uma volta da relação entre vocês dois. Não sei se o senhor chegou a ver, soube dessa notícia, mas enfim, foi numa coletiva de imprensa que o ex-presidente fez essa declaração. Na verdade, se for olhar, nunca existiu uma relação entre eu e ele, né, de casamento, nem de noivado, nem de namoro. Ele lhe deu uma moeda lá, uma medalha lá? Não, ele me deu porque eu servi ele, não era uma relação que a gente tinha amorosa, não. A verdade entre eu e o Bolsonaro é que eu servi ele. Ele nunca gravou um vídeo pra me apoiar, ele nunca fez uma sinalização de apoio pra mim, e eu também nunca pedi isso pra ele. Quando a gente almoçou e ele me deu essa medalha, eu falei pra ele o seguinte, eu tô aqui pra você conseguir oficializar seu vice, que eu tinha certeza que ele tendo um vice com o Nunes, esse negócio ia dar errado, e aí toda essa repercussão toda, ele mesmo ficou espantado, mas não vai pedir nada, não vou pedir nada, eu não quero, não faz sentido pra mim. Ele me deu a medalha porque ele viu que eu servi ele na campanha dele de presidente, e nunca teve esse negócio, então a gente não tem como romper o que a gente nunca fez. O conservadorismo, ele é maior que o Marçal, o conservadorismo, ele é maior que o Bolsonaro. Claro, claro que o Bolsonaro chegou primeiro, ele chegou a sentar na cadeira de presidente, ele pela primeira vez na história do país redemocratizado, ele conseguiu perder numa reeleição, ninguém nunca conseguiu perder, ou seja, ele mostrou todos os acertos e erros pra gente fazer ou deixar de fazer. Da minha parte, não tem nenhum problema com o Bolsonaro. Eu mesmo ele falando qualquer coisa ao meu respeito, gosto dele do mesmo jeito. Ele quer me colocar no hall daquelas pessoas que ele ajudou e que viraram as costas, mas o Bolsonaro nunca me ajudou, então não tem como eu virar as costas ou falar pra ele que tá terminando alguma coisa que nunca começou. Ariel, muito bem, esse namoro que nunca existiu, esse noivado que nunca existiu, ou esse casamento que nunca existiu, poderia ser um casamento mais efetivo, ou um namoro mais efetivo. Porque me parece, e eu queria já falar sobre isso, Ariel, que Bolsonaro, ou pelo menos alguns motes do Bolsonaro, e a própria forma de atuação, por mais que a gente tenha aí uma diferença entre os dois personagens, mas Bolsonaro, me parece, tá muito mais próximo de um Pablo Massal do que o Tassísio, desculpe, do que o Ricardo Nunes. O que é que te parece? Oi, Léo, olá pra toda a audiência do SBT News, e de novo que é sempre um prazer estar aqui, muito bom com vocês, do SBT News. Bom, eu acredito que sim, Pablo Massal tá muito mais próximo de Jair Bolsonaro do que está de Tassísio, e o próprio núcleo político já entende isso. Eu vou chamar a atenção de um exemplo, pra ilustrar pra nossa audiência, que é, por exemplo, o Nicolas Ferreira. É uma liderança jovem de Minas Gerais, foi muito importante agora em Belo Horizonte, na eleição de vereadores locais, e no apoio a Bruno Engler, que terminou na liderança e é do PL lá em Belo Horizonte. E o que aconteceu? O Nicolas Ferreira fez o apoio a Pablo Massal em São Paulo, justamente por entender que Pablo Massal está muito menos associado a um conjunto de forças de centro e mais associado a um conjunto de forças de extrema-direita, que é onde ele também se encontra, e a gente lembra que o Nicolas Ferreira esteve associado a Bolsonaro. E aí onde é que está a ruptura, a cisão? Foi no momento em que esse núcleo mais ideológico, mais a extrema-direita, que a gente possa dizer assim, onde está o Nicolas Ferreira, entendeu que Bolsonaro perdeu grande parte do seu apelo popular e grande parte do seu poder de gestão ali, essa é uma avaliação desse núcleo, justamente por se associar a esse grupo de partidos de centro, onde está Tarcísio, onde está Ricardo Nunes. Então agora eles veem o Pablo Massal justamente como uma tentativa de retomar, de ter uma outra liderança que ganhou um protagonismo muito significativo com esse eleitorado que pensa assim como ele. Então é esse movimento, e assim como você disse, Léo, sem dúvida, Pablo Massal está mais associado a Jair Bolsonaro do que a Tarcísio e a Ricardo Nunes. E ele faz esse movimento. Ele é o antissistema do antissistema. Já havia um núcleo mais da direita que se opunha a esse conjunto de forças da política tradicional, dessa governabilidade necessária, acordo com partidos de centro. Então ele se opõe, inclusive, ao que os partidos de direita fazem dentro desse sistema. Olá, Ariel. Ontem, a gente, no discurso, a gente, estava eu e você ali analisando o discurso do Ricardo Nunes, a gente começou a prever o que poderia estar no discurso do Nunes, acertamos, porque efetivamente ele teria que agradecer a participação do Tarcísio, ele teria que falar do Bolsonaro, e ele fala do Bolsonaro, mas eu achei que ele falou pouco do Bolsonaro. Ele agradece ao Bolsonaro pela indicação do vice. Claro que ele está trazendo aí uma proximidade com o ex-presidente, mas ele, praticamente, ali, ele conseguiu aglutinar ali caciques do MDB, você tinha o Baleia Rossi ali, tem uma importância muito forte, tinha o Kassab também, que teve, o partido do Kassab, teve uma votação muito expressiva nas eleições de ontem, nas capitais. Como é que você avalia a futura, e já agora, né, participação de Bolsonaro na campanha de Ricardo Nunes? Pois é, já agora, porque eles já podem começar a fazer essa campanha de segundo turno. Léo, é bom você lembrar desse momento de discurso, porque logo ali, quando o Ricardo Nunes começa a falar, o grupo que está com ele naquele grande salão, grita, o primeiro nome é Tarcísio de Freitas. Então, há esse louvor a Tarcísio no primeiro momento, e aí você imagina que depois viria Jair Bolsonaro, mas não, vem a esposa de Ricardo Nunes, e aí é até importante a gente pontuar que venha essa menção à esposa, porque um dos grandes ataques a Ricardo Nunes no primeiro turno é relacionado ao boletim de ocorrência, feito por violência doméstica pela esposa. Então, esse grupo faz esse aceno a Tarcísio, faz esse aceno a esposa, e fica a cargo de Ricardo Nunes, lembrar de Bolsonaro, vinculando ao vice. Por que vincula ao vice? Porque o vice é um coronel que traz a ideia de segurança, que é um dos grandes dilemas da cidade de São Paulo. Então, no fundo, Ricardo Nunes quer destacar o vice, que é esse coronel da rota, e que, portanto, de alguma forma, pode trazer soluções ao problema de segurança. Essa é a mensagem para o eleitor. Agora, já há uma avaliação de que a campanha de Ricardo Nunes não quer Bolsonaro intensivamente atuando, quer que ele atue em nichos, em nichos bolsonaristas, justamente tentando pegar esse eleitorado de Pablo Massal, que é mais à direita, mais próximo de Jair Bolsonaro, porque acredita que puxar Bolsonaro integralmente para a campanha de Ricardo Nunes é cair dentro do discurso que será usado por Guilherme Boulos. Então, Boulos vai fazer justamente o jogo de associar Ricardo Nunes a Jair Bolsonaro e de associar principalmente aos desmandos na pandemia, a essas atitudes que são mais reprováveis por um eleitorado de centro, que é majoritário em São Paulo. Então, há esse risco de trazer Bolsonaro em peso para a campanha, vai justamente cair na, digamos, na armadilha construída por Guilherme Boulos, que é essa associação a Bolsonaro, para tirar esse eleitorado de centro de Ricardo Nunes. Porque justamente a estratégia de Guilherme Boulos, ele sabe que boa parte do eleitorado de Pablo Massal deve migrar para Ricardo Nunes. Então, ele precisa convencer, a tarefa árdua de convencer o eleitorado de Ricardo Nunes, que votou nele no número de turno, a, de alguma forma, migrar para ele. Então, fazer essa estratégia de tirar o voto de um candidato e já receber o que é muito mais difícil. Então, usar o presidente Bolsonaro pela campanha do Ricardo Nunes vai ser muito acirrado por essa estratégia que o opositor do Ebolos faz agora. A gente tem uma declaração do Ricardo Nunes, Ariel, mas nas imagens ali, vale lembrar também, está o filho do Bruno Covas, o Tomás, que foi ali. Inclusive, o Ricardo Nunes faz ali uma... agradece, dá um beijo nele ali no início da fala. Mas vamos à declaração do Ricardo Nunes e aí a gente vai falar do adversário, o Ricardo Boulos. Vamos à declaração do Ricardo Nunes. É a cidade da prosperidade. É a cidade que gera riqueza e não consome riqueza. É a cidade de todos. E foi assim que eu gobertei, para todos, sem exceção. E é assim que, junto com vocês, junto com o governador Tarcísio, que tem sido fundamental do outro a destacar. A parceria com o governador Tarcísio tem sido fundamental para os nossos avanços, nas nossas políticas públicas, na melhora da qualidade de vida daqueles que moram aqui, ou que nos visitam, ou que trabalham na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, ressalto, é a cidade da oportunidade, é a cidade do emprego, é a cidade do trabalho. Nós não vamos permitir que a cidade seja levada para desordem. Nós não vamos permitir que a cidade perca a sua capacidade de investimento e geração de emprego e renda. Nós vamos continuar num caminho seguro, gerando possibilidade para aqueles que desejam terem oportunidade. Que é o que eu sempre sonhei desde quando eu estava lá no Parque Santo Antônio, jovem. É o que eu sempre sonhei e que milhares e milhões de jovens hoje sonham, de ter oportunidade. E a oportunidade está muito naquilo que está nessa bandeira aqui, milagreira. Ordem e progresso. Não existe progresso sem ordem. A cidade vai continuar em ordem, vai continuar para frente, o rumo seguro. Obrigado. Muito bem, Ariel. A gente falou um pouco do Ricardo Nunes. Eu vou para outra sonora do Boulos para que a gente dê uma equilibrada aqui. Vamos lá? Nesse segundo turno, também vai estar em jogo uma escolha. do lado de lá, nós temos um candidato apoiado pelo Bolsonaro. Um candidato que acredita que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. Um candidato que agora, no primeiro turno, se colocou contra a vacina. Um candidato que acredita que o 8 de janeiro foi apenas um encontro de senhoras e não uma tentativa de golpe. Do lado de cá, nós temos o time que ajudou a resguardar a democracia no Brasil. Nós temos o presidente Lula, nós temos o vice-presidente Geraldo Alckmin, nós temos a ministra Marina Silva e todos aqueles que há dois anos se juntaram e vencemos a eleição aqui na cidade de São Paulo para que o nosso país se livrasse do autoritarismo. Do lado de lá, nós temos alguém com uma trajetória muito suspeita que, eu tenho certeza que nos debates desse segundo turno, vai ter muita dificuldade para dizer o que fez nos verões passados. Alguém que tem histórico de relação com crime organizado, com tráfico de drogas, que botou o crime organizado no comando da Prefeitura de São Paulo, nos contratos da Prefeitura de São Paulo. Alguém que tem, inclusive, que responder por boletim de ocorrência de violência contra a mulher. É isso que está em jogo. Aqui, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, nós vamos garantir que metade da Secretaria de São Paulo sejam comandadas por mulheres. Esse é o maior início de hoje, do lado de lá. De lado de lá, a gente tem alguém que precisa responder e esclarecer o que não fez nesse primeiro turno sobre agressão contra a mulher, violência física, psicológica contra a mulher. é isso que vai estar em jogo nas próximas três semanas. Eu confio muito na decisão do povo de São Paulo. Eu confio muito que o povo de São Paulo vai optar pela mudança. de São Paulo. Tudo bem, Ariel, foram discursos diferentes, com tônicas diferentes. O Boulos claramente vai para cima do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, ele já sabe disso, inclusive, leva a mulher para o palanque ali para tentar neutralizar já na largada do segundo turno os ataques do Boulos. mas, de qualquer forma, o Boulos, ele é muito mais enfático. O Ricardo Nunes está pregando ali no início uma união. Eu diria até que esse discurso do Ricardo Nunes, essa diferença de tom, tem muito a ver com o próprio favoritismo. Claro que a gente não está dando aqui de barato, não está comprando uma eleição garantida do Ricardo Nunes. mas, a tarefa do Boulos é muito mais difícil. Inclusive, eu conversei com o pessoal do Boulos hoje, eles mesmo, mesmo com a disputa imprevisível, tendo o Massal no segundo turno, caso fosse Boulos e Massal, eles preferiam o Massal, porque eles acham que vai ter uma dificuldade maior com o Ricardo Nunes. E tem um ponto, o eleitor do Massal dificilmente vai, ou quase impossível, vai para o Boulos. Ele pode até não ir para o Ricardo Nunes, agora para o Boulos, ele vai ter uma dificuldade para fazer esse movimento. Queria um pouco dessa sua análise aí, quais as armas do Boulos, considerando também um aspecto importante, do mesmo jeito que o Bolsonaro tem uma rejeição, Lula também tem uma rejeição em relação aos eleitores, então, se imagina que tanto o ex-presidente quanto o presidente devem participar mais da campanha, mas a gente sabe também dessa rejeição desses dois nomes. Mas com você, Ariel, como é que você imagina Boulos? Imaginar Pablo Marçal no segundo turno seria mais interessante para a campanha de Boulos, porque os eleitores de Pablo Marçal naturalmente são mais resistentes e migrarão agora, provavelmente, em maioria para Ricardo Nunes. com Ricardo Nunes no pleito, é mais difícil que os seus próprios eleitores deixem de votar nele para migrar para Guilherme Boulos. Então, agora, ele tem os eleitores que seriam mais facilmente mobilizados e estão com candidato no segundo turno. Então, agora, Guilherme Boulos precisa ter esse grande esforço que é descaracterizar a imagem de Ricardo Nunes. Por isso, ele vai tanto para o ataque. ele precisa convencer os próprios eleitores de Ricardo Nunes a deixar de votar nele, o que é uma tarefa muito difícil. Boulos recebeu o apoio de Tabata Maral, o PSDB de José Luiz da Atena recomendou voto em Ricardo Nunes, então, esses dois que estavam ali mais atrás já existe uma diretriz desenhada. Então, o que Guilherme Boulos deve fazer em grande parte é isso, tentar descaracterizar a imagem de Ricardo Nunes para fazer com que perca parte do seu eleitorado, já que é muito provável que ele receba parte do eleitorado de Pablo Marçal. Agora, eu quero chamar a atenção, inclusive, para a nossa audiência para os pontos que Ricardo Nunes traz no discurso dele que dizem um pouco também da conduta que Guilherme Boulos terá. Ricardo Nunes faz sempre um comparativo ordem, desordem, experiência, inexperiência. Então, Boulos será colocado por Ricardo Nunes nesse lugar de inexperiente, de desordeiro, que é o teto de vidro de Guilherme Boulos, a sua associação com o movimento dos sem teto e, portanto, o radicalismo que é todo associado a ele. Então, Guilherme Boulos vai tentar, de alguma forma, se blindar dessas acusações. vamos ver se fazendo outras acusações ou se terá respostas palatáveis para o eleitor, porque a gente tem na composição desse eleitorado de Ricardo Nunes um conjunto muito de centro, que, de fato, é possível que migre. A gente conversava na época de debate aqui no SBT sobre a composição desse eleitorado de Ricardo Nunes e tem ali uma composição que é muito possível de migrar para Guilherme Boulos, que é essa de mais baixa renda, que é onde Guilherme Boulos centrou o esforço numa reta final de campanha. Agora, é isso. Ricardo Nunes está no pleito. Muito difícil tirar voto deles. Muito bem, Ariel, Calmon, muito obrigado aqui mais uma vez pelas análises, por ter participado com a gente na análise de ontem, de novo aqui hoje com a gente. Forte abraço. A gente continua com o Ariel ao longo desse segundo turno. Bom trabalho para você, meu amigo. Muito obrigado, Leo. Conte comigo. Até a próxima. Até a próxima.